Bom pessoal, então, agora a gente vai aprender algumas outras coisas, porque a caridade é a coisa mais importante para o Espiritismo. Vamos aprender um pouco mais sobre como fazer isso da melhor maneira? Como fazer a caridade de maneira adequada e qual a melhor caridade? Bom, primeiro pessoal, aí tem essa palestra, tem essa palestra, vocês podem encontrar, já está ela gravada, tá? A do Paulo Estevam também já está gravada, um DVD chamado, um MP3, chamado Mulheres e Romances Extraordinários, tá? Tem Paulo Estevam há dois mil anos lá também, tá? E essa aqui está de Depressão e Alegria de Viver, a cura pelo amor e pela compaixão. Então vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Bom pessoal, hoje tem pesquisas científicas a respeito da meditação, mas também da meditação com a compaixão. Então hoje a gente vai aprender sobre caridade, conceito e alcance, caridade para o Espiritismo e vamos estudar também o hino à caridade, a carta aos coríntios, não é? Então o que é que essas pesquisas científicas têm falado sobre meditação e com compaixão? Estimulando aos monges a pensar em atitudes nobres, em ajudar o semelhante, não é? Em motivos de auxílio. Bom, descobriu-se que melhora a imunidade, reduz os radicais livres, reduz o estresse e o cortisol, combate a depressão, olha lá, a compaixão, a misericórdia, o amor, combate a depressão, alivia dores crônicas e aumenta a longevidade em cerca de quatro anos. E a gente pode fazer até uma relação aqui dos principais benefícios da caridade, da caridade na visão espírita, que é mais ampla do que a esmola, não é pessoal? A gente vai ver aqui. Ela promove a saúde, nós vimos aqui, aumenta inclusive a imunidade, aumenta a longevidade, vicia, ela gera dependência, não há boa dependência, afirma o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, lá da AME do Rio Grande do Sul, ela é da cidade de Pelotas, atrai a presença dos bons espíritos, como a gente viu aqui no livro dos médios, item 252, afasta os maus espíritos, nos livros dos maus espíritos, inclusive, é assim que está lá, e a caridade cobre o multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro, 4, 8, e que Emmanuel confirma também, é o único critério para a salvação, então a salvação é fácil, basta a gente começar a praticar a caridade, e ainda teremos recompensas, está aqui, Jesus e o Espírito Verdade afirmam que receberemos em cento, por cem vezes mais, tudo aquilo que deixarmos de lado, que renunciarmos por amor a Jesus e ao Evangelho, como está em Marcos 10, 28 a 30, e no capítulo 20, tem 5, os obreiros do Senhor, e olha, tem livros publicados, tem esse aqui, The Healing Power of Doing Good, The Health and Spiritual Benefits of Helping Others, não é grande coisa, não é? É o inglês lá do Ceará, não tem tradução ainda para o português, mas se chama o poder curativo de fazer o bem, o autor se chama-se Alain Lux, tinha que ser Alain, alguma coisa, não é? Como Alain Kardec, e também tem um livro importante, chamado Monge Executivo, do James Hunter, não é? Quem aqui já leu Monge Executivo, levante a mão? Não é um livro bacana? Pronto, o monge vai dizer que o maior líder, o maior mestre é Jesus, é o líder servidor, e ele vai ensinar uma coisa importante, ele vai dizer que o hábito faz o monge, ou seja, que a praxis, que a prática é que nos transforma, ele diz assim, olha, eu faço o bem, mesmo de cara feia, mesmo achando ruim, porque com o passar do tempo, você vai começar a gostar de fazer o bem e vai se tornar uma pessoa boa, olha, é um processo inverso, não é? A gente acha que é só mente, coração, mãos, mas também vem mão, coração, mente, a gente vai se tornando bom, então faça, venha para o trabalho voluntário, mesmo que a princípio sem muita boa vontade, que você vai se tornar uma pessoa melhor, não é? já vimos aqui, que o que afasta os maus espíritos é a prática do bem, e no capítulo 15 tem um item muito importante, o de que precisa o espírito para se salvar? Vocês lembram? O que é que precisa o espírito para se salvar? Um de cada vez assim, faz ou levanta a mão para a gente fazer? Pessoal, essa pergunta é muito importante, vocês não estão preocupados, o espiritismo tem salvação ou tem evolução? Hã? Quem acha que tem salvação, levante a mão. Quem acha que tem evolução, levante a mão. Quem acha que tem os dois? Tem os dois, pessoal. O espiritismo tem salvação, sim. Tem um capítulo chamado fora da caridade, não há salvação. Como é que não tem? Então é porque a gente mistura, a gente faz confusão, a gente lê o item 1 e o item 2, que trata da parábola do bom samaritano, e não lê o que Kardec comentou depois, tá? Então ele fala, quando o filho do homem retornar, que é a maneira simbólica, não é? Passará as ovelhas a sua direita, ou seja, os espíritos mais ou menos maus, que a gente não é bom, a gente não é bom, pessoal. Quem aqui já venceu o egoísmo? Levante a mão. Quem já venceu completamente o seu orgulho? Levante a mão. Ninguém. Então, pessoal, os dois principais defeitos a gente ainda tem, concordam que a gente é mau? A gente é mau. Emmanuel disse que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Porque se deixar, a gente é pronto. Então, pessoal, vamos ter consciência. Calma, nós não somos bons, nós somos espíritos imperfeitos. Quando acontece lá um blackout ou greve da polícia militar, o que acontece? As pessoas, nós depredamos as lojas, saqueamos as joalherias, os supermercados. Até nos Estados Unidos acontece isso. Quando um caminhão de carga tomba na estrada, o que acontece com a carga? Desmaterialização. O fenômeno de desmaterialização desaparece. Somos nós aqueles. Tem gente, tem casa de espírita, que tem um zoológico dentro da casa. Tem um gato net, tem um jacaré, tem um gato da energia elétrica, tem um jacaré, tem uma cobra, tem um zoológico. Tem espírita que só nega impostos. E o que é que Jesus recomendava? Daí a César o que é de César. Ah, mas é porque não vai tudo para a educação, para a saúde, para a segurança. Mas se você só negar, vai menos, porque uma parte vai, não é? Uma parte vai para a corrupção, mas está diminuindo. Mas outra parte vai. Se você não paga, você está fazendo, deixando de fazer caridade com os mais sofridos. O Espiritismo não concorda com a sua negação de impostos. Não é? Mas vamos lá, então, e qual o único critério para separar as ovelhas, que são os mais ou menos ruins, dos endurecidos no mal, os bodes, que emigrarão para outros mundos, para outros planos, mundos mais atrasados, mundos de expiação, ou mundos primitivos. E a Terra vai se tornar um mundo muito melhor. Não imagine você sair daqui, e ir para um mundo onde não tem antibiótico, onde não tem vacina, não tem UTI, não tem pré-natal, não tem ultrassom, não tem vacina, não tem anestesia, não tem WhatsApp. Imagina você ficar sem WhatsApp. A pessoa vai ficar doidinha, não querendo postar as coisas. Qual o único critério para separar e os bons vão continuar reencarnando na Terra e vai se tornar o mundo cada vez melhor? E hoje, há dez anos, avança o que a gente levava a duzentos. A evolução tecnológica e científica está muito rápida com a globalização, não é? Qual o único critério que ele usa para separar os bodes das ovelhas? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava na Síria, sofrendo muito lá, na guerra, estava na Venezuela, que não tem nem o que comer mais, não tem saúde, o povo vem andando centenas de quilômetros para se esmolar no Brasil, já ajuda muito, porque o dinheiro daqui vale muito lá. A inflação lá, esse ano, vai dar mais de um milhão por cento, um milhão, um salário mínimo, só da compra, dois quilos de arroz. Era imigrante e me acolheste. Jesus foi um refugiado, vocês lembram? Quando o anjo, o Espírito Superior, aparece para José, José foge para o Egito, porque Herodes deseja matar a criança. Eles fogem e chega lá a criança, se imagina e diz, não, aqui não, aqui é América first, é Egito first, vão embora. A gente tem que, claro, ter controle, ter organização, mas é uma grande caridade acolher os nossos irmãos venezuelanos, estive em Minui, me vestiste, doente, me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Então, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não precisa, nem acreditar em Deus, mas precisa fazer o bem, fazer o bem. e isso é necessário, é o mais importante. Então, a salvação é fácil, está ao alcance de todos nós e como já se passaram 18 séculos, os Espíritos trazem um conceito mais amplo de caridade, que eu acho que devia mudar a palavra, a palavra caridade, todo mundo confunde com esmola, não é? Acho que devia ser uma palavra diferente, devia ser amor, caridade, ou ágape, alguma coisa diferente, ou caridade com K, de Kardec, para as pessoas saberem. Cinco minutos? Então, vamos lá. Qual o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Questão 886, resposta, benevolência para com todos, bastava dizer isso aqui, não precisava dizer o resto não, benevolência, vem de benevolere, boa vontade, ser bom, é magnanimidade para todos, para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos, para os criminosos, está lá no Evangelho Escundo Espiritismo, caridade para com os criminosos, a gente lê, acha bonito, que bacana, e os criminosos corruptos, os políticos corruptos, você faz caridade, você ora por eles? Então, ser bom para todos, aí, quem é benevolente, faz a caridade material, e também faz o resto, também é indulgente, indulgência é clemência, é misericórdia, para as imperfeições, para os defeitos alheios, então, a pessoa faz, é indulgente, não precisava dizer, não precisava dizer, perdão das ofensas, porque quem é benevolente, perdoa, mas isso é tão importante para nós, que os Espíritos reforçam, indulgência para o defeito dos outros, e o perdão das ofensas, perdoar é para que Deus os perdoe, porque se não perdoar diz aos homens, Deus também não perdoará os nossos pecados, Jesus é muito firme na questão do perdão, então, é fazer o bem para todos, não é deixar o criminoso solto, não, ele precisa ser preso, precisa redevolver o que tomou, não é? mas é ser bom para todos, a gente não pode esquecer disso, não é? Aí tem a parábola do bom samaritano, que eu convido vocês a assistir a essa palestra, do Haroldo Dutra Dias, tem também minha, que eu falando dela, quando a gente aprende a amar de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças, isso aqui tem um simbolismo, que é muito interessante, o que é amar de todo o coração para o judeu? O judeu, o coração é sede da inteligência e do sentimento, é usar todo o amor e toda a sabedoria, tem que ter sabedoria também, não é só o amor, a gente vai ver aqui mais à frente, amar de toda a tua alma para o judeu, a alma é o espírito no corpo, encarnado, significa amar com ações concretas, então, o bom samaritano, ele tem sete verbos, ele cuidou do homem, colocou azeite, não é? Colocou em cima do seu cavalo, levou até lá, cuidou dele, ações concretas, e, amar com todas as tuas forças, com todas as tuas posses, significa colocar os nossos bens a serviço de Deus, não é distribuir nossos bens para os pobres, não é colocar os nossos bens a serviço de Deus, então, ele chegou lá, pagou a despesa, o dia que ele tinha lá, dois denários, colocou lá, e disse, olha, está aqui o que eu tenho, e se faltar, quando eu voltar, eu pago, ele colocou os seus bens a serviço de Deus, isso é que é amar verdadeiramente, como está na lei mosaica, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, de uma maneira bem resumida aqui para vocês, está certo? E aí Emmanuel nos ensina, aquele que sabe, é semelhante a uma placa em meio ao deserto, o viajante saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho, aquele que ama, ao contrário, é como oásis verdejante no deserto, o viajor descedenterá a sua sede, mas continuará perdido, sem saber para onde ir, então, tem que ter as duas asas, para o espírito evoluir, o amor, e a sabedoria, o estudo da doutrina, e a caridade, o amor, a parte emocional também, está certo? A gente então, vou só pedir para trocar a bateria, vamos trocar a bateria, tem que dar um pause primeiro, dar um pause primeiro. Continuando a falar sobre caridade, a gente vai lembrar também, de uma frase de Chico, narrada por Haroldo, ele vai dizer o seguinte, que a caridade sempre foi a força, que me sustentou, tudo sempre valeu a pena, por causa dela, quando ficava muito aborrecido, comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitava as favelas, sempre encontrei na prática do bem, a mensagem de consolação, e o conforto espiritual, de que me achava carente, trocava um pedaço de pão, por energia, para o dia seguinte, então Chico, ele, quando visitava as penitenciárias, os hospitais, etc, e uma vez uma pessoa perguntou, Chico, você deve ver muitos espíritos obsessores lá, não é? Eles não, ao contrário, porque eles já conseguiram, o que eles queriam, que era colocar a pessoa lá dentro, vejo sempre espíritos muito nobres, mães, avós, filhos, que agradecem a minha visita, e oram em meu favor, eu chego lá na condição de necessitado, e saio muito melhor do que quando cheguei, então vejam que a gente acha que está fazendo um favor para os outros, a gente está conquistando amigos no mundo espiritual, e às vezes o que é que Deus faz? Deus coloca, manda para a gente aquela pessoa, que vai ser muito importante a gente ajudar, que aconteceu com máscara de ferro, o obsessor do Divaldo, 40 anos perseguindo Divaldo, de 8 até os 48 anos de idade, Deus manda um bebezinho abandonado, numa caixa de sapato, na frente da mansão do caminho, eles não tinham nem condição de receber, mas Divaldo insiste com seus filhos, filhos mais velhos, adultos, e aconchegam no seu braço, aquele bebezinho negrinha, já sendo devorada pelas formigas, e naquela hora o espírito, o máscara de ferro, olha para ele e começa a chorar, aí vai dizer, Divaldo, Divaldo, hoje você me venceu, eu não posso mais lhe perseguir, porque esse bebezinho que você está recebendo, foi a minha mãe, na minha vida passada, e vai se tornar um benfeitor de Divaldo, então vejam a importância da caridade, não é por acaso que aquela pessoa vem pedir ajuda a você, os bons espíritos inspiram aquela, porque às vezes ela é um ente querido dos nossos obsessores, quando você adota uma criança, você acha que está, ah, está pegando qualquer uma, não vai ser qualquer uma, vai ser a que você precisa, ou é realmente o seu filho que apenas está vindo para outros caminhos, ou é o filho de alguém que você tem muitos problemas espirituais, e nem sequer sabe, e quando você acolhe aquela criança, como é que aquele inimigo pode lhe perseguir, se ele agora você é a mãe, o pai daquela criança, então adotar uma criança é uma grande caridade que a gente faz, para nós e é o bem que nós fazemos, sempre reverte para nós mesmos, essa é a lei do universo, então quando alguém lhe procurar, pense duas vezes antes de dispensá-la, não é por acaso, não existe acaso, Chico Xavier, meus amigos, vai chegar até a esmolar, vocês lembram dessa história? O seu ex-patrão, José Feliciano, o seu Juca, morre muito pobre, Chico ficou trabalhando até alguns meses, sem receber salário, para ajudar, lá na lojinha dele, e de repente, quando ele está passando de charrete, vem o rabecão da prefeitura, aquele carro do ML, e aí ele pergunta, olha o que está acontecendo, não Chico, não sei se você sabe, o seu Juca morreu, e como a família está na miséria, ele vai ser enterrado, como se fosse um indigente, ele diz, não, ele faz o seguinte, peça a família que eu aguarde um pouco, que eu vou tentar conseguir um caixão, para o seu Juca, aí como ele não tinha dinheiro nenhum, pega o chapéu, vira ao contrário, e sai, de porta em porta, esmolando, para ajudar o seu ex-patrão, daqui a pouco, toda a cidade fica sabendo, seu pai tenta demovê-lo da ideia, e eles, não papai, nós não podemos fazer isso, quantos anos ele nos ajudou, com os salários, que sustentaram a nossa família, nós não podemos deixar de fazer essa caridade, e aí ele continua, daqui a pouco, ele esbarra, num senhor cego, chamado carinhosamente, de seu nego, e aí, ele pergunta, Chico, onde é que você vai com tanta pressa? E eles, ah, nego, eu não sei se você sabe, mas o seu Juca faleceu, e a gente está tentando comprar um caixão para ele, Chico percebe, descer uma lágrima longa, daqueles olhos apagados, e ele vai dizer, Chico, tome aqui essas minhas economias, foi a minhas esmolas nesses últimos dias, leve tudo, para ajudar a comprar o caixão, era um homem tão bom, a grandeza, olha aí, a dificuldade, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, aí ele consegue comprar o caixão, sepulta o corpo do seu Juca, quando ele chega em casa, tarde da noite, Emmanuel está lá, sorrindo, feliz com a atitude, de Chico Xavier, só as grandes almas, meus amigos, são capazes de, esmolar pelos necessitados, como Francisco de Assis, e há na literatura, não é, caso de santos, e até no movimento espírita, de pessoas que na campanha do Quilo, que é uma grande oportunidade, da gente divulgar o espiritismo, Haroldo Dutra Dias, esse grande trabalhador, se tornou espírita, graças a ter ganho um livro, de um vizinho, Nosso Lar, de André Luiz, que é bom para, quem já tem mais preparo, normalmente eu gosto de dar, algum livro de introdução, como aquele, Nós e o Mundo Espiritual, da Sara Noziana, pequenininho, leitura fácil, e depois recomendar Kardec, depois de Kardec, aí sim, Nosso Lar, mas Haroldo, tinha sido preparado, quando ele leu aquele livro, ele ficou encantado, estava na casa de uma tia, chegou lá, a campanha do Quilo, com a mensagem, o carimbo atrás, mocidade espírita, fulano de tal, endereço tal, a partir daquele instante, ele passaria a frequentar, a mocidade espírita, olha como é que Deus age, as circunstâncias, quando você permite, que Deus age na sua vida, confie, circunstâncias e pessoas, vão aparecer, para lhe ajudar, na sua missão, e ali, ele vai contar o caso, de um senhor, que foi na campanha do Quilo, e uma senhora, muito ortodoxa, na sua religião, cospe-lhe as mãos, e ele vai dizer, oh minha senhora, muito obrigado, isso realmente, é o que eu mereço, mas será que a senhora, não tem nada, para nós darmos, aos pobrezinhos, ele falou, com tanta sinceridade, com tanto amor, porque já estava, edificando o reino dos céus, no seu coração, que ela, doa o alimento, olha lá, nosso querido Bezerra de Menezes, doa até o seu anel de formatura, um símbolo importante, naquela época, não é? ele é médico, porque tudo que ele tinha, já havia dado, para aquela irmã, que chega com o filho doente, e era fome, ele não te tomeia, faz uma prece, de repente, percebe uma luz, saindo da sua mão, e lembra, do seu anel, de formatura, ele foi apelidado, jocosamente, como médico dos pobres, mas mais tarde, ele vai dizer, que é o título, mais nobre, que ele já recebeu, foi o título, de médico dos pobres, e o que é caridade? no livro Viajor, Emmanuel vai falar, para a gente, da editora Ide, caridade, é sobretudo, amizade, querer bem a pessoa, para o faminto, é o prato de sopa, para o triste, é a palavra consoladora, olha quanta coisa a caridade, e é para ser assim mesmo, para o mal, é a paciência, com que nos compete, auxiliá-lo, para o desesperado, é o auxílio do coração, para o ignorante, é o ensino despretencioso, para o ingrato, é o esquecimento, da ingratidão, para o enfermo, é a visita pessoal, para o estudante, é o concurso, é a ajuda no aprendizado, para a criança, é a proteção construtiva, para o velho, é o braço irmão, para o inimigo, caridade, é o perdão, para o amigo, é o estímulo, para o transviado, é o entendimento, para o orgulhoso, é a humildade, para o colérico, o irado, é a calma, para o preguiçoso, ou a caridade, é o trabalho, para o impossível, é a serenidade, para o leviano, a tolerância, para o deserdado, da terra, é a expressão, de carinho, caridade, é amor, olha a definição, perfeita, é manifestação, incessante, crescente, é o sol, de mil faces, brilhando, para todos, e o gênio, de mil mãos, amparando, indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver, o espírito do senhor, aí se derrama, a claridade constante dela, a benefício, do mundo inteiro, e que alguns tipos, de caridade, nós podemos fazer, caridade por pensamentos, pensamentos elevados, as preces, as irradiações, trabalhar na mediunidade, como a gente pode conquistar amigos, no mundo espiritual, que vão se tornar, nossos benfeitores, mais tarde, não é? Trabalhando como médium ostensivo, como médium de sustentação, como doutrinador, esclarecedor, dialogador, é a mesma coisa, não é? caridade por palavras, saber calar, na hora da ofensa, usar os eufemismos, não é? Chico não chamava, prostitutas de prostitutas, chamava sim, as nossas irmãs, que comercializam, as energias do sexo, não é? Era aquela gentileza, uma vez ele conta, numa anedota, Adelino Silveira conta, ele diz assim, olha meus amigos, tinha um homem, que era muito cru, e aí, como assim Chico, ninguém entendeu, como é que é um homem, muito cru? não, é para não dizer cruel, para não dizer cruel, homem muito cru, não é? homem muito cru, e aí, ele era aquela doçura, e vinha gente visitá-lo, presidências da república, foram visitá-lo, e ele sempre elogiava, olha aí, ele elogiava todo mundo, só não gostava de elogio, mas ele elogiava, aí ele dizia assim, meu filho, você tem muita luz, meu filho, você tem muita luz, e a pessoa, sai de lá melhor, sai de lá mais confiante, mais feliz, e com um pensamento renovado, do que levar uma bronca, muitas vezes, não é? A doçura de Chico, caridade por sentimentos, alimentar a compaixão, a gratidão, tão importante, para a gente ser mais feliz, como os nossos irmãos, do Seixão Noê, exercitam muito, diariamente, isso aqui, a gente precisa, exercitar isso aqui, como Francisco de Assis, se fazia, agradecendo a Deus, por tudo, louvando a Deus, por tudo, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, por todo o tempo, não é? Por tudo, se puder diminuir um pouquinho, a velocidade do ventilador, vai ficar melhor aqui, na gravação, tá? Caridade por ações no bem, o auxílio financeiro, tão necessário, não é? Caridade por omissão no mal, deixar de fazer o mal, a caridade no auto aprimoramento, a gente se capacitar, a gente estudar, etc, para divulgar mais e melhor, e caridade para quem? Para todos, começar com quem? Com o maridão, é claro, não é? Com o maridão, com a esposa querida, com os familiares, com os nossos empregados, se a gente os tem, com os amigos, não é? Caridade com os colegas de trabalho, Humberto de Campos, conta uma história, muito curiosa, de um espírita, que chegou no mundo espiritual, e vai encontrar um colega de trabalho, que tinha falecido, há muito tempo antes, e aí, esse colega de trabalho, diz, mas rapaz, você era meu amigo, diz que era meu amigo, e você fez isso comigo, diz, o que foi que eu fiz, meu amigo? Rapaz, você era espírita, e você nunca me falou de espiritismo, eu desencarnei, sofri que sou a molesta, porque não conheci o espiritismo, só agora que eu conheci, e você era meu amigo, nunca me deu uma palavra, um livro espírita, olha, ali que é colega de, vizinho da gente, às vezes, por lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou espírita, na repartição, nós fundamos um grupo espírita, no horário do almoço, toda quarta-feira está lá, no Instituto Nacional de Identificação, lá na Polícia Federal, tem lá, uma hora de estudo, com autorização do chefe, uma maravilha, tem uns 35 participantes, em média, a frequência é umas 14 pessoas, mas mesmo que eu vá sozinho, já aconteceu, de ninguém ir, e eu ir estudar lá o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque nós também precisamos de Evangelho, não é? Tem lá livrinho, desse livrinho, nós, o mundo espiritual, tem lá na minha livraria, tem CD, a pessoa chega lá, ganha CD, ganha livro, aproveitar, fazer essa divulgação, e sobretudo, o exemplo diferenciado, não é? O exemplo diferenciado, caridade com os vizinhos, a gente fica tão isolado, às vezes, não é? Nem conhece, nem sabe o nome dos vizinhos, caridade com os necessitados, com as crianças, com os órfãos, idosos, gestantes, enfermos, com os presos, com as pessoas públicas, meus amigos, não é? Lá no livro, Conduta Espírita, André Luiz, Valdo Vera, vai dizer, que jamais condenar, o que estão investidos, de autoridade terrena, jamais condenar, porque o látego da calúnia, não promove edificação, mas ao contrário, orar sempre por eles, olha, eu publiquei nos meus grupos de WhatsApp, pessoal, ver se davam melhorada, uma aliviada, não é? Basta ler, está lá, Conduta Espírita, com os que pensam diferente, os de outra religião, de outro partido, com os maus, com os criminosos, com os nossos irmãos animais, com o nosso país, lembra do que eu falei, do pessimismo generalizado, que a gente está fazendo, destruindo o nosso país, a psicosfera pesada, por quê? Porque todo mundo falando mal do Brasil, os noticiários, todos os jornais, só mostra desgraça, problema, estrada esburacada, quando a gente compara com os outros países do mundo, 189 países no planeta, reconhecidos pela ONU, a gente está num terço superior, a gente está em 79 no IDH, e se for considerar outros pontos, a gente está lá em cima, recursos naturais, minerais, avanço tecnológico, a gente está muito mais avançado que outros, tem mais de 2 bilhões de pessoas, vivendo abaixo da linha da pobreza, no planeta, e nós estamos aqui, com muitas facilidades, com avanço, tecnologia, estradas, tudo, tem que agradecer a Deus, porque o Brasil é um país jovem, não dá para comparar com aqueles países antigos, e superpotências da Europa, não é? Com os outros países também, com o planeta, com os espíritos sofredores, com os superiores também, com Jesus e com o nosso Pai, o que eles gostariam que a gente fizesse para os irmãos de Jesus, os filhos de Deus? E a caridade com você, você está sendo caridoso, cadê o seu auto amor, como é que está? Está se cuidando, está se querendo bem, está tendo um tempo para você, para a sua família, está fazendo atividade física, tem que fazer, senão a gente desencarna antes do tempo, Paulo caminhava que só amolece, o Jesus também, atividade física todo dia, com a nossa casa espírita, a gente está ajudando a nossa casa espírita, a gente é sócio colaborador da nossa casa, a gente vai estudar esse assunto hoje à tarde, será que é válido, essa questão de dismo, de oferta, vamos estudar a teologia da prosperidade, vamos estudar hoje à tarde também, tudo isso é muito importante, e caridade com o espiritismo, não é? O que é que a gente pode fazer por essa doutrina? Eu teria cometido suicídio, meus amigos, se não tivesse conhecido o espiritismo, eu estaria em condições muito difíceis, repetindo o suicídio de uma vida anterior, agravando o meu problema, não é? vamos ver aqui uma coisa muito importante, essa mensagem, vai nos trazer uma lição também importante, que está ligada a Paulo, está no livro Consolador, é de Emmanuel, no item 255, pedir para o Jaime nos ajudar aqui, pode ser, Jaime? A pergunta é, devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual, a benevolência, indulgência, etc., divulgar o evangelho, ou também a caridade material, vamos ver o que Emmanuel nos ensina. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade e Não Há Salvação, é bastante expressiva, para que nos percamos em minuciosas considerações, todo serviço da caridade desinteressada, é um reforço divino, na obra da fraternidade humana, e da redenção universal, hoje, hoje contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no evangelho, procurem compreender, a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo, que o trabalho imediato, dos tempos modernos, é o da... Oi, oi, oi é pessoal? Trabalho imediato? Oi, 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 oi. Reforma íntima da caridade para com todos. Iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Evangelização para todos nós, não é para as crianças não, tá? Não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem ouvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da... da iluminação dos espíritos encarnados. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para o qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Muito bem. Oito é 255, tá? Tá bom. Bom, se a gente tem que fazer caridade, onde é que tem mais sofrimento, vocês sabem? Onde é que tem mais sofrimento para a gente ajudar a nossa caridade a ser bem útil, bem urgente? Diga lá. No plano? No plano? No plano o quê? No plano espiritual. No plano espiritual? O que mais quer dar alguma opinião? Todo lugar tem? Mas onde é que está mais sofrido? Vamos ver? Olha como a gente tem que ler Kardec. A resposta dele foi perfeita. 965, tem alguma coisa de material, as penas e gozos, prazeres, alegrias, da alma depois da morte? Resposta, não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos, mil vezes mais intensos, mais fortes, as penas e os gozos, do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe bota as sensações. É por isso que a gente fala para os familiares aqui, olha, não chore com desespero pelo seu ente querido, não, chore de saudade só. Mas com desespero, com revolta, não, porque eles são mais impressionáveis, eles vão receber aquele pensamento nosso com muita vibração, muita força e vão sofrer muito. Então, onde é que tem mais sofrimento no mundo? E, para não ter dúvidas, 313, o homem que neste mundo foi feliz, deplora, lamenta a felicidade que perdeu, deixando a terra? Resposta, só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura com a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento, a purificação pelo sofrimento, esses gozos têm consequências. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros passageiros da terra, mil vezes preferível. Então, a gente agora vai trabalhar uma horazinha só e tem chance de receber os prazeres mil vezes melhores do que os da terra e se livrar de sofrimentos mil vezes mais intensos do que o que sofremos aqui. Então, esse negócio, ah, não vou ter menina aqui não, porque vai colocar mais uma criança no mundo, você não sabe onde é que a gente estava. Graças a Deus, minha mãe me recebeu. E eu estou preocupado com a próxima encarnação, quem é que vai me receber como filho? O povo não quer ter mais filho? Então, quando vocês viram um espírito baixinho, um cabiçudo, perto de vocês, receba, pelo amor de Deus. Sou eu louco para reencarnar e quero reencarnar no lar espírita, porque os meus compromissos são muito grandes e esse negócio aqui do espiritismo é tão forte, tão bom que ele me convence, porque as outras não me convenceram, fui ateu, eu não posso perder tempo de novo. Quanta bobagem eu fiz dos 12 aos 24 anos de idade. Eu não vou contar aqui para vocês não ficarem com depressão. Tem que correr atrás do prejuízo agora, não é? E a questão muito importante da manhã de hoje, 1,65, olha lá, Kardec está estudando a perturbação após a morte. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Resposta. Influência muito grande, porque o espírito antecipadamente já compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exercem. Vocês estão com a consciência pura? Emmanuel disse que a gente deve cuidar do corpo como se fossem viver para sempre, como se fossem viver 200, 300 anos. E cuidar da alma como se a gente fosse desencarnar amanhã. Vocês estão prontos para desencarnar amanhã? Estão com a consciência tranquila? Que estão trabalhando? Que estão fazendo? Estão parecidos com Paulo de Tarso? Com Jesus de Nazaré? Com Madereza? Chico Xavier? A gente não vai ser igual a eles, mas a gente tem que trabalhar no bem. Eles não pedem para a gente abandonar o nosso trabalho profissional, eles pedem para nós abandonarmos as nossas ocupações fúteis. Fúteis é que não é útil. Fica só vendo televisão, falando da vida ali. Tem aquelas TV por assinatura, TV a cabo, eu digo que a TV a cabo, acaba a vida do cidadão. Além de não assistir nada, ele fica só trocando de canal, porque não consegue, o filme que ele gosta começou, aí ele fica lá rodando, tem que ter um melhor aqui, não sei quantos canais. Eu botei lá em casa e me arrependi, mas eu botei porque minha esposa estava grávida e ela precisava se distrair um pouquinho em casa. Mas eu vou tirar. E caridade para o Espiritismo? Está lá no livro Estude Viva, capítulo 40, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E o Espiritismo faz proselitismo? Já viram esse questionamento? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é proselitismo, porque ele é utilizado muitas vezes de maneira pejorativa. Proselitismo é fazer prosélitos, fazer seguidores. Agora, como é que a gente faz esses seguidores é que faz a diferença. Tá? Vamos ver aqui. Tem muita coisa, tá? Mas a gente vai analisar o proselitismo versus o ir de pregar. Então, como é que Kardec diz na revista Espírito? O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele porque dele se necessita. No livro dos Médios, ele vai dizer, muito natural e louvável, é em todos os adeptos o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Então, Kardec diz que é louvável esse desejo da gente fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui, no livro dos Médios, nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Então, ele vai dizer, os Espíritos vão dizer a ele que não adianta tentarem convencer o incrédulo se essa incredulidade é por sistema. Ou seja, a pessoa realmente, não, não sou ateu, não sou o que. Então, é deixar eu esse entregue a providência divina. A providência divina não vai cuidar dele. Buscar antes os que sofram, sofrem os que choram, porque esses vão receber com alegria a mensagem de consolação e de esperança que nós estamos levando para eles. Pode ser a extensão, não é? Lá ou cá? Obsessão eletrônica. Opa, voltou. Obsessão eletrônica, não é? Imagina se eu ficasse sem essa caixa aqui, eu ia perder a garganta. Olha o que Herculano Pires fala no centro espírita. O espiritismo não é proselitista, não entra na disputa sectária de adeptos das religiões, mas devem os espíritas necessariamente interessar-se pelos que se interessam pela doutrina, esclarecer, orientar sempre o dever espírita. Allan Kardec vai dizer, na publicidade, numa larga escala, feita nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até os lugares mais recuados, o conhecimento das ideias espíritas. Não tem essa interrogação aqui não, tá? Faria nascer o desejo de aprofundar os novos conhecimentos e multiplicando os adeptos impuria silêncio aos seus detratores, aos que atacam a doutrina, que logo cederiam diante do ascendente da opinião. Também não tem essa interrogaçãozinha que eu copiei da internet. Pessoal, Kardec pede para a gente divulgar o espiritismo nos jornais de maior circulação. A gente está fazendo isso? Não. Às vezes a gente até faz um jornalzinho de mil exemplares, dois mil exemplares, uma revista, cara que é muito bom ter revista, mas será que aquele dinheiro a gente não podia ter uma coluna num jornal de grande circulação e está divulgando o espiritismo de maneira adequada? Kardec recomenda e a gente é seguidor de Kardec? É seguidor de Kardec. Mas parece que a gente gosta, dá mais prestígio ter uma revista, olha que bonita que é revista colorida e tal. Ah, essa revista vai para quem? Para os espíritos. vai chover no molhado. Kardec pode divulgar para os leigos. Como é que era a revista espírita de Kardec, pessoal? A revista espírita, metade da revista espírita de cada mês era para assuntos do dia a dia. Então, aconteceu um fenômeno com a visão da doutrina espírita daquele fenômeno. Ele pegava essas matérias de capa assim, colocava e aí a outra metade era doutrina espírita para as pessoas virem conhecerem. Esse homem foi um gigante. Uma das maiores missões de Kardec não foi organizar a doutrina espírita, não foi divulgá-la. Foram 12 anos, todos os meses, esse homem publicando a revista espírita, um trabalho acúleo com pena, não é? E tinteiro, não era copiar e colar que hoje é tão fácil no computador. Esse homem imprimindo, com o seu dinheiro, muitas vezes, bancava a edição da revista espírita. sendo atacado, o pessoal dizendo que ele estava ganhando dinheiro com isso e ele fazendo, ele fazendo, mandando para vários locais do mundo e o Espírito cresceu muito naquela época. A tiragem era grande da revista espírita e tinha muitos seguidores, está certo? Vamos pensar, repensar nisso, não é? Pensar nisso. Os Espíritos desejam que levemos suas palavras a toda parte, diz Eurípides Bassanufo. Aqueles que possam fazê-lo, devem transmiti-lo através dos meios de comunicação, contagiando a sociedade com forças positivas para que o país cresça e caminhe no rumo do progresso. Então, a divulgação pelos livros, outra coisa, os livros que Kardec publicou, ele não só fez organizar a doutrina, o que ele fez? Ele colocou em livros e publicava, reeditava, ia atrás das livrarias para expor os livros, então, Kardec foi um grande divulgador, a missão principal dele foi organizar e divulgar a doutrina espírita, só que ele só teve 14 anos, diferentemente de Chico Xavier, que teve 75 anos desde que conhece a doutrina, com 17 anos até os 92. Viana de Carvalho, por Divaldo, vai dizer, diante da informática, o espírita pode disfarçar a timidez, se a gente é tímido, não tem problema não, vamos usar a informática, o desamor à causa ou a indiferença pela divulgação, usando o pretexto, dos pleris, não é? Então, a gente pode usar as redes sociais, a gente não tem programa de televisão, tem um só, vocês sabiam disso? Falhou de novo. Tem um só, quem que sabe qual é o programa? O único programa de TV aberta, espírita, do planeta que existe? o programa, vocês conhecem? Nem os espíritas conhecem? Quanto mais os não espíritas, não é? Chama-se Entre Dois Mundos, só que exibido meia hora, sábado, de uma ou em meia da tarde, numa TV que ninguém conhece, uma tal de TV Rede Brasil. Ninguém conhece, não é uma crítica não, mas é uma constatação, não é? Então, e aí eu fui conversar com um dos diretores, o Carlos Campetti, ele falou, na época, ele falou, Nazareno, se a gente não conseguir mil e quinhentos reais por semana, nós vamos ter que interromper o programa por falta de recursos para manter. Mil e quinhentos reais por semana, o único programa em TV aberta do planeta e a gente não ajuda. Será que não temos que repensar? André Luiz vai dizer, considerando que a base é indispensável para qualquer edificação, deveremos divulgar o Espiritismo em cada programa de rádio e televisão ou programas outros de expansão doutrinária e conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A gente tem raríssimas, pouquíssimas rádios espíritas ou programas espíritas de rádio. A gente tem web rádio, que é na internet, muito bom, parabéns, mas só quem tem internet que assiste. E só quem tem internet está querendo acompanhar aquele tipo de programa, não é? Porque na rádio não, na rádio a gente poderia estar divulgando para muito mais gente. E Alquindo de Oliveira, no Desenvolvimento Espírita, da editora Trufa, vai dizer, a divulgação do Espiritismo ao não-espíritas não pode ter o objetivo de convertê-los. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Não é porque o Espiritismo não é para ser uma religião. Nunca foi esse o propósito de Kardec. É uma filosofia espiritualista, é uma ciência que estuda a origem, a natureza e a relação dos Espíritos com o mundo corporal, de consequências ético-morais. Essa é a definição. O Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Veio promover a aliança entre a ciência e a religião. ela é para ser um conhecimento, ele é para ser um conhecimento de todas as religiões, porque são princípios da natureza, são leis da natureza, como a lei da gravidade. Um dia todo mundo vai acreditar na lei da gravidade. A comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso um dia vai ser fato conhecido por todos, mas a gente precisa ajudar. Então, essa religião só no sentido amplo da palavra, aquilo que leia o homem a Deus, como Kardec estuda no livro Revista Espírita, de 1868, no último ano, ele vai ter um artigo chamado Afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? Ele vai responder, depende do que você chama religião. Se for um conjunto de hierarquias, de liturgias, sacerdotais, o Espiritismo não é uma religião. Mas, se a religião para você é aquele sentido amplo da palavra que liga o homem a Deus, o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos disso, nós nos vangloriamos disso, tá? Mas, ele não é religião no sentido estrito da palavra, nem deveria ser. Então, quais são as regras para o Espírita? Para a gente evitar fazer o proselitismo no sentido perjorativo e fazer bem a divulgação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha lá. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, não violentez consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Kardec recebia na sociedade parisiense, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, não tinha nenhum problema. Como é que ele fazia as preces lá? Era Jesus? Era do Bezerra de Menezes? Não, nem tinha Bezerra de Menezes ainda, né? Era quem? A Deus. Todos os modelos de preces espíritas são preces a Deus, que é o certo. Você pode fazer a Jesus, mas aí é a intercessão, mas a prece deve ser a Deus, respeitando todos que estavam ali, não é? Não lanceis anátema, anátema é maldição, em alguns casos, excomunhão sobre os que não pensam como vós. Então vamos dizer, ah, você não é espírito, você não vai se salvar, está condenado, não, está amaldiçoado, não. Acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Então quem não quiser saber da gente, deixai em paz. Lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora o Senhor era tomado com violência, hoje é conquistado pela brandura. Está lá no Evangelho do Espírito Espiritismo. O que é que Paulo vai dizer? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiar. Então, divulgar mesmo a vontade é bom. Ajudar o Santo Espírito, mesmo a vontade, é bom. Tá? Mas vai dizer, só uma dispensação, né, de alguma coisa. E ele continua, logo que prêmio teme, que evangelizando, propõe de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus. Olha como é que a proposta dele é interessante. E o Espiritismo pode ser ensinado para todas as religiões, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para os que ganharam os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganharam os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, a parábola do semeador, o semeador não está preocupado se a semente vai cair no solo e as passarinhas vão levar, se vai cair no meio dos espinhos que vão sufocá-la, se vai cair no meio das pedras, se vai cair no solo fértil, ele sai a semear. A gente não sabe onde a gente está falando. Um dia, o Honório Onofi Abreu foi dar uma palestra, foi fazer um estudo lá num grupo muito pequenininho para a juventude espírita. Tinha seis jovens. Um deles, Haroldo Dutra Dias. Aí, ele vai lá ensinar e tal, aí depois os meninos vão perguntar, mas, senhor Honório, o senhor é presidente da União Espírita Mineira? O senhor vem para cá para falar para seis gatos pingados, seis meninos? Ele vai dizer, meus filhos, eu não sei onde eu estou semeando, eu não sei. E a tarefa do semeador é semear. E quem é que estava ali na palestra? O Haroldo, que se tornaria até tradutor do Novo Testamento, é um grande e querido trabalhador do movimento espírita. O que é que Mano fala no livro Caridade? Caridade é o nome do livro, olha lá. Espíritas, amigos, atendamos a caridade que suprime a penura do corpo, mas não desprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. E no livro Religião dos Espíritos, ele vai falar que doutrina espírita é a doutrina do Cristo. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Olha aí, confirmando o que o Marcel Mariano falou. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Vai chegar lá, Nazareno, olha, a gente investiu o que só, mandou várias pessoas para lhe ajudar, fez tudo isso aqui para você conhecer o Espiritismo, lhe deu a oportunidade, arrumou a casa espírita perto da sua casa. O que você fez com esse tesouro confiado? Com os talentos que o Pai te confiou. Ah, não, eu enterrei. Serve o mal. Porque não entregaste pelo menos aos bancos que a gente teria rendido os juros, não é? Ou seja, não ficar ali parado o dinheiro. No livro Paulo Estevam, no diálogo com Barnabé, também ele vai nos ensinar, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, não pode esquecer a caridade material, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. E quais foram as primeiras principais tarefas de Jesus? Qual foi o que Jesus mais fez? Foi distribuir cesta básica? Não, tem que distribuir cesta básica, mas foi o que ele mais fez? Divulgar o Evangelho. Foi o que os apóstolos mais fizeram? Divulgar o Evangelho. Pedro tinha a missão ali de amparo na casa do caminho, não é? Dos outros também, mas ele mandava dois a dois, fazer o que? Divulgar o Evangelho. Tanto que foram todos mortos de maneira muito cruel. só o João é que não experimenta a morte dolorosa. Paulo de Tarso, qual foi a principal missão de Paulo? Foi dar sopa para os pobres? Tem que dar sopa para os pobres, mas qual foi? Divulgar o Evangelho. Francisco de Assis, o que ele mais fez? Ele cuidava dos leprosos também, mas o que ele mais vai fazer é divulgar o Evangelho. Orientava os frades para seguirem, ele queria, mas orava a Deus, perguntava a Clara, que era médium também, a outro dos frades, ele confirmava, fazia o controle da universidade dos ensinos e espíritos, dizia, não, que era para ele ficar. E ele ficava triste, porque ele queria sair, ele queria morrer por Jesus. Aí ficava pregando, orientando, ensinando aquela faculdade de frades, ele deixou duzentos mil seguidores em sua época, sem rádio, sem televisão, não tinha nem livro, os livros eram caríssimos, porque não tinha imprensa. Com a força do exemplo, não é? Kardec organizar e divulgar a doutrina espírita, sobretudo através da revista, Chico Xavier, qual foi a missão principal de Chico? Divulgar a doutrina espírita através do livro. Chico participou de reuniões de materialização, muito interessante, aí um dia Emmanuel aparece com uma tocha, um homem de cerca de um metro e noventa de altura, iluminando todo o ambiente, e aí ele disse, meus irmãos, as tarefas de materialização e cura podem até beneficiar alguns incrédulos, mas o livro é sementeira vasta que fertiliza as lavouras, rogo aos irmãos, que a partir desse momento, a tarefa do médium seja suspensa. E aí Chico interrompe, porque estava muito desgastante para ele, é muito cansativa, perigosa essa tarefa, leiam sobre Peixotinho, tem muitos detalhes sobre isso, e ele vai o que? Ficar só no livro. Não era o talento dele dar palestras, é o de Divaldo, é o dos outros palestrantes, então cada um vai fazer a sua tarefa de divulgação, ajudar na casa espírita, é divulgação, porque onde é o núcleo de divulgação? Na casa espírita, a gente precisa trabalhar, precisa acolher a pessoa bem, não adianta divulgar e a pessoa ser mal atendida na casa espírita. Parece uma repartição pública, ninguém conhece, ninguém se confraterniza, não tem um crachazinho para a pessoa se identificar, para você poder chamar pelo nome, você se conhecer, às vezes nem conhece, tem tanto trabalhador que você não conhece as trabalhadoras. Então é importante esse acolhimento, acolher, consolar, esclarecer e orientar, é a tarefa da casa espírita, tá? Divaldo, divulgar a doutrina espírita por palestras, livros, e pelo exemplo, e etc, não é? Então, como é que as casas espíritas se mantêm? Vocês já se perguntaram como é que as casas espíritas se mantêm? Por que que não existe dismo no espiritismo? Será que tem alguma coisa errada com dismo? Vocês conhecem a história do dismo? O que Jesus falou, Jesus falou sobre o dismo e sobre a oferta? E vamos analisar os equívocos das indulgências, das preces pagas e da doutrina da prosperidade, que está sendo muito divulgada nessas igrejas pentecostais, que se chamam evangélicos. E será que Kardec recomendou alguma coisa a esse respeito? De colaborar financeiramente? Então aguardemos cenas do próximo capítulo, vocês aguardam só um pouquinho, tem uns recadinhos para dar e tragam as perguntas, tá? Mas por escrito, por favor, facilita o meu trabalho, tá? Eu já vejo o que eu sei responder, o que eu não sei, eu já deixo de lado. Eu passo para o Jaime, para o Jaime responder, pode fazer as difíceis, eu passo para o Jaime. E aí a gente retorna, em que horas é o retorno? Duas horas. Então duas horas a gente retorna, em ponto, e provavelmente em outra sala, porque o ar-condicionado aqui não está legal, não é isso?